Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje estou trazendo para vocês uma super dica, como vocês acabaram de ver no título do vídeo de como baixar os seus arquivos pelo Google Drive quando dá cota excedida por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, estou tentando baixar esse arquivo clico em download, mensagem lá embaixo, a cota de downloads foi excedida aí geralmente também abre uma nova página dizendo que você tem que esperar até 24 horas para dar o tempo para você baixar o arquivo novamente mas essas 24 horas é uma pura balela, porque eu já demorei até 3, 4, 5 dias para dar o tempo excedido para me baixar o arquivo então aqui é o seguinte amigos, os primeiros passos a gente vai fazer aqui mesmo nessa página que vocês estão vendo aqui do download mas antes da gente começar com esse método bem simples eu vou falar para vocês que isso aqui não é hackeamento isso aqui você não vai fazer nenhuma pirataria é um recurso que o próprio Google Drive nos possibilita, ok? então antes da gente começar, peço a sua colaboração deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo e eu tenho certeza que se você está procurando baixar seu arquivo pelo Google Drive e está dando cota excedida, você vai conseguir com esse método e lembrando também que estamos no dia 3 de abril de 2021 após essa data, você tentando acessar esse vídeo e não conseguindo eu peço desculpas para vocês porque possivelmente depois vão atualizar esse método e não vai funcionar mais mas espero que funcione aí por anos então vamos começar aqui de forma bem simples e intuitiva bom, vocês viram que clicando vai dar aqui a cota excedida e não vai dar para baixar então aqui é o seguinte, a primeira coisa que vocês tem que ter é uma conta no Google Drive se não tem, vai lá no Google Drive, se cadastra, faz uma conta é de graça e você tem 15 GB para utilizar de armazenamento em nuvens depois de criar a conta, se você já tiver a conta você vai lá nesse link, no próprio link do download que você quer fazer vai aqui no canto superior da direita vai clicar nessa pastinha que eu estou mostrando para vocês estou rodando o mouse e a seta em cima dela clica com o botão esquerdo do mouse vai abrir essa parte aí você vai aqui em meu drive clica aqui no meu drive aí aqui você vai fazer o seguinte, amigos você vai clicar aqui em adicionar uma pasta, tá? criar uma nova pasta e você vai pôr o nome que você quiser vou colocar aqui para a gente simplificar, ó teste de download tá? o nome da pasta que eu criei aqui mas você pode colocar o nome que você quiser aí você clica nessa setinha azul aqui, ó que eu estou rodando o mouse em cima beleza, a pasta já foi criada nossa, está travando hoje a língua criou a pasta, você vai clicar aqui nossa, cri, cri, perdão você vai clicar aqui embaixo em adicionar atalho adicionar atalho aqui prontinho, já adicionamos o atalho dentro de uma pasta lá na nossa conta do Google Drive agora a gente vai abrir a conta do Google Drive, ó e está aqui a pastinha que a gente acabou de criar naquela aba lá de downloads, tá? então a gente vai abrir aqui dentro, aí o arquivo para a gente efetuar o download vai estar aqui a mesma coisa a diferença é que agora ele não vai estar mais hospedado lá no link da pessoa que está disponibilizando ele vai estar na sua conta do Google Drive se você clicar aqui em fazer o download, ó não vai funcionar, tá? antigamente o pessoal utilizava um método aí que era fazer uma cópia desse arquivo, ó clicando aqui a gente pode colocar aqui em fazer cópia ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó fazer uma cópia pode fazer a cópia que não vai dar do mesmo jeito, ó abrir a cópia aqui, ó não deu mais porque esse método já foi atualizado e não funciona mais, tá bom? então só para vocês verem aqui como que está funcionando então o que acontece, amigos? deixa eu apagar essa cópia aqui para simplificar para vocês o que acontece é o seguinte o macete aqui a gente vai voltar aqui nessa página inicial do Google Drive vai clicar aqui com o botão direito do mouse vai criar uma nova pasta, tá? aqui vocês podem criar, por exemplo o nome do arquivo que vocês quiserem por exemplo, o nome do arquivo que eu vou baixar aqui é DBZ, por exemplo aí eu vou criar essa pasta criei a pasta a gente vai lá no arquivo que a gente queria fazer o download que está naquela pastinha que a gente criou lá no primeiro método, lembra? que é o teste para download, ó e o que a gente vai fazer? a gente clica com o botão direito e vai mover, ó mover aí escolhe lá a pastinha que a gente acabou de criar no Google Drive que é a DBZ, tá vendo? aí coloca lá mover pronto, movemos aquele link aquele arquivo que é o do download para a nova pasta que a gente criou já está aqui dentro e agora com um simples toque de mágica você vai clicar com o botão direito e vai colocar para fazer o download lá embaixo, amigos apareceu que está preparando o download ou seja, ele vai compactar esse arquivo no arquivo em RAR e depois vai começar a fazer o download automaticamente então esse aqui é o método, amigos infelizmente não dá para baixar o arquivo excedido sem estar dentro de uma pasta agora tudo que você quiser que estiver dando o arquivo excedido é só você criar uma pasta jogar aqui dentro com esse método e ao baixar a pasta ele vai compactar os arquivos e vai fazer o download do mesmo jeito ele estando com cota excedida ou não espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? dependendo do tamanho do arquivo que vocês quiserem fazer o download se for muito grande essa hora aqui de compactar o arquivo vai demorar um pouquinho mas tenha paciência vai fazer alguma outra coisa vai tomar um café, um lanche sei lá, dependendo da hora do dia vai almoçar vai fazer alguma outra tarefa deixa ela ir compactando que assim que ele termina de compactar ele baixa automaticamente seu arquivo espero que vocês tenham gostado desse vídeo e infelizmente não sei até quando que vai durar essa dica aqui para vocês, tá? mas é um novo método aqui de baixar a cota excedida do Google Drive bom amigos, vou ficando por aqui mais uma vez deixa seu like se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para não perder essa e nenhuma outra dica que eu venho a trazer aqui nesse canal sempre estou trazendo dicas aqui para ajudar vocês e mais uma vez isso aqui não é pirataria isso aqui não é hackeamento isso aqui é um próprio recurso que o Google Drive está fornecendo para a gente só que a gente tem que aprender mexer, descobrir os métodos enfim, não sei se eles vão gostar disso aqui futuramente vão mudar vão atualizar alguma coisa mas até o momento aqui 3 do 4 3 de fevereiro de 2021 está funcionando, tá? se futuramente não funcionar para de funcionar a gente vai buscar trazer outro método aqui para vocês, tá bom? por isso que é importante acionar o sininho e se inscrever para sempre estar ligado vou ficando por aqui um abração a todos WanderMens e os de foi! o sininho e se inscrever